Preparados para uma viagem pelas cinco décadas do Show da Vida? A Rede Globo apresentará o seu novo programa, Fantástico, o Show da Vida. No primeiro episódio dessa série especial, um desafio enorme. Esse programa de estreia de 5 de agosto de 73 e todos os outros do primeiro ano do Fantástico foram queimados no incêndio que aconteceu na TV Globo em 1976. Mas a tecnologia nos ajudou a trazer de volta alguns desses momentos memoráveis. E também vamos voltar a um tema marcante da história do programa. Aqui nesta cápsula está o corpo do primeiro homem congelado nos Estados Unidos. Ainda existem pessoas que acreditam no congelamento de corpos para ressuscitar décadas depois? A mais nova, a empresa do ramo, fica aqui na Flórida, nos Estados Unidos. Tem corpos ali dentro, nós vamos ver como é que são as instalações. A primeira cheia na maior planície alagada do planeta depois de quatro anos de seca e fogo. A repórter Sônia Bride está de volta com a Jornada da Vida no Pantanal. E um musical especial. Caetano Veloso e Xande de Pilares. É emoção, é aniversário, são 50 anos. O Show da Vida é logo depois do Domingão com o Hulk. Nosso Domingo Juntos. Domingo Juntos. Domingo Juntos. Domingo Juntos. Domingo Juntos. Domingo Juntos. Obrigado.